A igreja não é Uma organização, a igreja é um organismo E é um organismo vivo E todo organismo vivo cresce E a igreja tem duas maneiras de crescer Ela tem um crescimento externo e um crescimento interno A igreja de New Bedford, por exemplo, tem sido grandemente beneficiada Com o crescimento interno Eu antes conhecia a Joe, conhecia a Carmen, conhecia a Molly E hoje temos o Israel Que eu depois vim a conhecer, mas eu estou falando bem antes E hoje, se você olhar, além de Molly, Carmen, Israel e Joe Temos ali um time bonito de jovens Que representam o crescimento interno da igreja de New Bedford Além do crescimento externo que ela tem tido Aqui em Toronto não é diferente Não é diferente Nós temos também experimentado o crescimento externo e interno E desta feita, a participação vem da parte do Jordan e da Elisângela Nós sabemos que Deus já deu ao casal o Canan E agora Deus deu ao casal outro presente O Cailan E eu quero convidar a igreja a cantar mais uma estrofe apenas Uma estrofe, a primeira estrofe e o coro de um dos hinos do nosso hinário E apreciaria-se, na medida em que nós cantamos O hino é o hino Vim de Meninos Número 4, 5, 8 Nós vamos cantar a primeira estrofe e o coro Na medida em que estivermos cantando Apreciaria-se o Jordan e a Elisângela pudessem vir à frente Trazendo o pequeno Cailan Para ser apresentado ao Senhor Como faremos nesta manhã Vim de Meninos, o número é 4, 5, 8 Então nós cantaremos a primeira estrofe somente e o coro Desculpa? Pode botar o Iá Na hora que terminar o coro aí pode desligar Tiago vai dar uma sustentação aí com o saxofone, né Tiago? A minha esposa, para os que não sabem, está lá em Oregon Por isso nós não aderemos aqui para tocar o piano agora Vamos cantar com entusiasmo, vamos lá A minha esposa, para os que não sabem, está lá em Oregon Linde meninos, vinde a Jesus Ele ganhou-vos bênçãos na cruz Os pequeninos ele conduz Ló, vinde ao Salvador E a alegria sem pecar o mal Reunir-nos todos afinal Juntos na pátria celestial Perto do Salvador Muito bem É bem possível que alguém esteja perguntando Especialmente se estiver nos visitando hoje pela primeira vez É possível que esteja perguntando Mas o que está acontecendo aí? Nós explicamos A Igreja Adventista do sétimo dia Ela não aceita o batismo infantil Porque ele não é bíblico A Bíblia é muito clara em ensinar que O batismo ele é símbolo de O sepultamento de uma vida de pecados E o nascimento para uma nova vida É entendimento nosso Que o pequeno Canaan Não tem pecado nenhum ainda Alguém poderá dizer Oh, mas ele não nasceu com o pecado de Adão O pecado original Não, não nasceu com o pecado de Adão, não Ele nasceu com uma tendência para pecar Que foi transmitida a todo ser humano Através de Adão Ou seja, ele nasceu sim Com o vírus do pecado Mas não com a doença E o batismo não cura o vírus O batismo cura a doença Você sai do batismo Ainda com o vírus do pecado Você foi curado da doença Vírus não mata A doença mata Concordam? Eu tenho tido o vírus da gripe Por um longo tempo Não tem me preocupado Mas agora virou doença Aí é um problema Então o Canaan Ele tem sim O vírus O vírus do pecado Não o pecado Não a doença Se nós perguntarmos ao Canaan E eu estou me mantendo distante Por causa da gripe Se nós perguntarmos ao Canaan O que ele entende sobre adultério A resposta será essa ali Que vocês já ouviram O que ele entende sobre roubo E assim poderemos alistar Canaan não tem a menor ideia Então claro que Canaan Não tem nenhum pecado Tem a tendência para pecar Tem sim E essa só será eliminada Quando Jesus voltar Entendem? Mas Maria fez exatamente o que Elisângela E Jordan estão fazendo agora José e Maria fizeram Se você ler em São Lucas No capítulo 2 Versículo 22 Você lerá que Cumprindo-se os dias da purificação Segundo a lei de Moisés O levaram para o apresentarem ao Senhor É o que diz o texto Ou seja Passados os dias da purificação Eles levaram o menino Jesus Ao templo para o apresentarem ao Senhor E é exatamente isso que Jordan e Elisângela Estão fazendo nesse momento Estão trazendo aqui o Canaan Para o apresentarem ao Senhor E estão fazendo isso porque reconhecem Ser incapazes por eles mesmos De preparar o Canaan Para um dia morar nos céus Cailan 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 Olha aí Esse negócio Esses nomes chiques Eu estou acostumado com Zé Sebastião Maria É Como é que me ajuda É Cailan 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 e Cailan Cailan e Cailan Ok irmãos Agora está consertado Cailan There you go Obrigado Tiagão Cailan Caramba A diferença é grande né Cailan Então É Por isso que eu estava reclamando Que eu estava falando o nome dele em vão O Cailan E queridos Jordan e Elisângela Estão aqui por entender Que o Cailan Assim como também o Canaan Não é isso? São ambos Presentes que Deus Deu a eles Temporariamente E isso aqui Nós pais não podemos perder nunca de vistas Nossos filhos Nos são emprestados por Deus Deus espera que a gente depois os devolva Eles são A Bíblia diz O salmista fala muito claramente no Salmo 127 No versículo 3 O salmista diz assim Porque os filhos são a herança do Senhor E o fruto do ventre o seu galardão Bem-aventurado o jovem que enche deles a sua aljava Pois não serão confundidos Essa é a linguagem que o salmista apresenta sobre os filhos São uma herança do Senhor E o salmista segue dizendo que eles são como flechas na mão do valente Eu gosto dessa linguagem Porque nos dias do salmista As flechas eram instrumentos de guerra Importantíssimos para salvar vidas E por outro lado também destruir vidas E a flecha tinha uma importância sine qua non Fundamental para a estabilidade e para a segurança E uma flecha quando ela é preparada Naqueles dias As flechas eram colhidas do mato Não é isso? De algum arbusto E aí eles trabalhavam a flecha A alisavam E olhavam e conferiam se ela estava bem retinha E quando tinha alguma curva Eles lixavam mais para tirar a curva E aquele processo tomava horas Era um processo assim De manufaturação Um processo como é que nós chamaríamos Artesanal Essa é a palavra Um processo artesanal E depois de horas e horas no preparo Aquela flecha finalmente estava pronta para ser usada E ela era colocada na aljava Naquele depósito de flechas E quando um guerreiro tirava uma flecha dessa Colocava no arco Puxava E porque diante dele vinha um animal feroz para atacá-lo E quando ele soltava a flecha Qual era o desejo dele? O que ele esperava que a flecha fizesse? Alcançasse o alvo O alvo no qual ele objetivava Lançá-la Queridos Depois que o arqueiro soltasse a flecha Tem mais alguma coisa que ele possa fazer Para arrumar a flecha agora Para ela alcançar o alvo? Não Uma vez que ela saiu do arco Agora Todo o trabalho tinha que ter sido feito antes Ela agora vai errar Ou vai acertar o alvo Nossas crianças quando estão nessa idade Quando estão pequenos, queridos Eles estão com essa flecha em nossas mãos Deus nos dá a oportunidade aí de Alisar essa flecha De aprumar essa flecha De artesanalmente trabalhar essa flecha Porque vai chegar o momento Em que essa flecha vai sair do arco Eu tive duas flechas Que já saíram do arco E estão voando Com suas próprias pernas O que vai acontecer agora Dependerá em grande parte Do que nós fizemos Quando a flecha estava em nossas mãos E esse é um trabalho, queridos Que precisa Da ajuda dos céus Quem somos nós Para preparar uma flecha dessa Afim de ela acertar o alvo A palavra perfeição na Bíblia Significa acertar o alvo É interessante Se você observar a tradução mais exata Da palavra pecado É errar o alvo Tudo que Satanás quer É que nós erremos o alvo Por isso Satanás tem trabalhado De maneira tão poderosa Com as nossas crianças Por isso a mídia Objetiva nossas crianças Por isso há tantos videogames Por isso há tantos desenhos animados Hollywood, queridos É um verdadeiro nincho De espiritismo Hollywood é um nincho De maldade De imoralidade Tudo que não presta Encapsula em Hollywood E Hollywood tem produzido Tanto material Que infelizmente tem tido acesso A nossos lares Às nossas crianças Eu penso que não é exagero Repetir Nós quando vamos tirar uma fotocópia De algo De um papel De um documento Geralmente nós dizemos Eu vou tirar uma Xerox Por que a gente fala uma Xerox Não uma fotocópia Porque a Xerox foi a primeira Indústria A primeira fotocopiadora A dominar o mercado Quando queremos comprar uma lâmina de barbear Dificilmente pedimos uma lâmina de barbear Não é isso? Nós dizemos eu vou comprar uma Gillette Foi a primeira a dominar o mercado de lâminas de barbear Veja o poder De quem chega primeiro Entende? Chegou primeiro Fica Não tem quem tire No Brasil Ninguém pede água sanitária Pedem? Que boa Não é isso? No Brasil Ninguém pede Uma Bucha de lavar louça A gente pede Bombril Poder de quem chegou primeiro Queridos O interesse nas coisas espirituais Por que os adolescentes têm se caracterizado Por apatia espiritual Porque nós falhamos no preparo da flecha Nós negligenciamos Nós estávamos ocupados demais Para tirar as arestas da flecha Para tirar suas curvas Suas curvaturas E por isso essas flechas estão errando o alvo Jordan E a Elisângela Parabéns E a Elisângela Parabéns por vocês terem decidido trazer o Kylan Para o apresentarem ao Senhor Nós iremos agora fazer uma oração Eu geralmente nesse momento tomo a criança nos braços Mas eu jamais faria isso Por amor ao Kylan E a seus pais Jordan Paz tem uma música especial Não é isso? Isso Nós vamos Antes da oração então Nós vamos ter uma música que foi Preparada para esse momento E hoje está uma bênção de música que Ô Glória Que continue sempre assim Então nós vamos ouvir uma música especial Foi desenhada para esse momento Tem tudo a ver com esse momento E depois eu apreciaria se Nós pudéssemos ter Bom, depois eu apreciaria se a Elisângela puder Passar o Kylan Para um dos nossos anciãos E eu apreciaria Eu convidaria aqui o Naldo Para Naldo Depois você tomaria o Kylan nos seus braços Você ainda sabe carregar uma criança, não é? E nós iremos fazer essa prece Porque eu não irei tomá-la nos braços Em função da gripe Ouçamos então essa música especial Que será cantada pelo próprio pai E nós iremos fazer essa música E nós iremos fazer essa música Se algum dia você Ver um pingo de chuva Arrolar nas janelas do rio Saiba então que não há Nenhum pingo de chuva Igualzinho um a outro pode ter Não há outro igual a você Nenhum outro igual Deus o ama assim como é você Diante do nosso Deus Você é muito especial Deus o ama assim como é você Olhe o mundo ao redor Deus conhece o seu nome Ele sabe quem você é Cada qual ele fez Diferente um do outro E pra Deus é como se houvesse Só você Só você Deus o ama assim como é você Diante do nosso Deus Você é muito especial Deus o ama assim como é você Deus o ama assim como é você De fato Nós somos únicos Deus não faz fotocópias E nesse momento nós vamos aqui Nos ajoelhar com o casal E com o pequeno Kylan E convidamos os senhores a curvarem a fronte Enquanto oraremos ao Senhor Deus de amor e de eterna bondade Que está nos céus Muito obrigado Pai Por tu nos haveres criado A tua imagem e semelhança Aqui está mais um exemplo Tu nos ofereces a oportunidade De trazer à existência um novo ser Gerar vida Ó Senhor Obrigado por Pelo Kylan que nasceu Perfeito Fisicamente Ó Deus nós queremos entregá-lo em tuas mãos Nesse momento Para que tu o faças perfeito espiritualmente Para que ele alcance Acerte o alvo Conceda Senhor Ao Jordan E a Elisângela Sabedoria para como Flecheiros Enquanto tem a flecha em suas mãos Prepará-la Adequadamente Apropriadamente E eficientemente Para que ela possa Alcançar o alvo proposto por ti Senhor amado Abençoe o desenvolvimento físico O desenvolvimento Intelectual E o desenvolvimento espiritual Do Kylan Que ele cresça tridimensionalmente Senhor E que ele seja um exemplo De cristianismo Que ele seja a única Bíblia no mundo Para outros a sua volta Que não tiverem outra para ler Ó Pai Por extensão Toma cada pai Cada mãe Cada filho Cada filha Presentes aqui em tuas mãos Abençoa-nos a todos E nos prepara para um dia morar contigo nos céus E a nossa oração Em nome de Jesus Amém Amém Nós queremos agora Da parte da igreja Eu quero convidar a nossa secretária Para passar as mãos do casal O certificado de dedicação E também Jordan Nós temos o certificado de Dedicação da criança E um material que será de grande utilidade Audiovisual No processo do crescimento espiritual Enriquecimento espiritual do Kylan Que Deus os abençoe E não nos esqueçamos de orar sempre Pelo casal E pelo Kylan Assim também Como pelo Kylan Que Deus os abençoe Queria dar um abraço em vocês Mas eu não vou Depois eu deixo para outra hora Que Deus os abençoe Nós seremos agora irmãos Deus será louvado mais uma vez Eu li um pensamento Há um tempo que diz Onde a palavra falha A música fala E Deus nos falará agora Através da Carmen E da Molly Através de mais um hino De em louvor a ele E para o nosso Crescimento espiritual E para o nosso Amém. A salvação trouxe a luz, abrindo os seus braços, oh, abrindo os seus braços, oh, meu Salvador e amigo. Eterno Consolador, trouxe a esperança, o afeto e paz ao seu coração, oh, amor e paz ao seu coração. Santo e grandioso é o teu nome, hino de todo louvor. Deus criador do universo, maravilhoso Senhor, oh, maravilhoso Senhor. Amém. 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 Deus criador do universo Maravilhoso Senhor Oh, maravilhoso Senhor Obrigado